João Pedro Melo, a gente vai ter que aguentar o Mário Dias Ferreira agora, hein? DJ, solta o som aí! Se tem jogo do Bascão pra Bagueira, logo eu vou Vai ferver o caldeiro aonde esse ingresso já esgotou Com pirata é tiro certo, foi o pai que falou E o cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou Que o Coutinho voltou, querendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile Mário Dias Ferreira, a barreira já virou baile, né? Nem precisa o Coutinho estrear, rapaz E aí, bom dia! Bom dia, Ivan, João, tudo certo com vocês? Hoje é festa na Colina Histórica, São Januário Às 11 horas e 11 minutos, será apresentado o Felipe Coutinho Alusão ao número da camisa que ele vai usar nessa volta ao Vasco Revelado nas categorias de base 14 anos no exterior Passagem por grandes clubes Foi vendido logo cedinho, com 16, 17 anos A caminho da Inter de Milão Passou por Barcelona, Espanhol Fez sucesso no Liverpool Bayern de Munique, seleção brasileira Estava recentemente jogando no futebol árabe Pertence ao Aston Villa E vem por empréstimo de um ano Uma negociação que demorou duas semanas E nesse tempo, os torcedores vascaínos ficaram tão ansiosos Que vocês ouviram agora há pouco O Miguel Misso, que é um menino de 11 anos Junto com o MC Darlan, que é um vascaíno Tá sempre nas comemorações do Vasco Em momentos tristes também, mas O clube que vem tentando se reerguer aí de algumas dificuldades São três vitórias consecutivas no campeonato brasileiro Contra o Corinthians Tinha aí uma sina de 14 anos sem vencer o clube paulista Então, a festa ao baile começou antes da apresentação do Coutinho Que já nas primeiras palavras A gente estava muito honrado em retornar agora com 32 anos Ele saiu muito novo do Vasco Mas tá novo ainda, mano Tá novo, tá novo E a história desse menino é muito engraçada Porque esse garoto de 11 anos, Ivan Ele compôs a música A mãe dele contratou esse MC vascaíno pra fazer a festinha dele Ele entregou a música Os dois foram pro estúdio E esse clipe que vocês escutaram agora Pra quem pôde acompanhar na nossa live Foi lançado nessa noite madrugada E hoje, com o palco montado no centro do gramado de São Januário Provavelmente, porque ainda não foi divulgado os detalhes Dessa festa da apresentação do Coutinho Os dois vão estar lá pra embalar a barreira Barreira porque a barreira do Vasco É uma comunidade que fica perto do estado de São Januário Pra quem não conhece, zona norte do Rio Subúrbio Carioca Onde acontecem aquelas festas no entorno do estado de São Januário Que é um estádio raiz daquele antigo Com arquibancadas bem antigas E agora vai ter um projeto de revitalização aprovado pela Prefeitura do Rio Sancionado por Eduardo Paes Pra aumentar a capacidade e modernizar o estado de São Januário A partir de dezembro começam as obras O Vasco vai buscar parceiros Pra em 2027, daqui a três anos Reinaugurar o Caldeirão de São Januário Acho que aqui vale alguns apontamentos Meu amigo Vascaíno, Mário Dias Ferreira Dois flamenguistas aqui hoje apresentando o jornal O Vasco é gigante em certos aspectos E essa relação que o clube tem com a barreira do Vasco Ela é uma coisa fantástica O clube emprega moradores ali da comunidade No passado havia uma... Na semana abria-se a piscina Pra que os moradores da comunidade pudessem usar as dependências do clube Você imagina isso em clubes de mais alta sociedade Como era o Fluminense, o Flamengo Mas aconteceria E o Vasco sempre teve essa proximidade muito forte Não só com o povo, com o povão, vamos dizer assim Mas com o seu torcedor De uma forma diferente, de uma forma inclusiva E isso é muito legal Outra coisa, a música ficou muito legal E eu queria muito ver a torcida do Vasco em São Januário cantando isso aí Porque com a produção, a gravação Fica muito legal Mas cara, a torcida cantando e a torcida do Vasco Canta muito, grita muito É difícil jogar lá em São Januário Vai ficar muito legal E o Pedrinho tocou essa música pelo celular O presidente do Vasco na apresentação do Coutinho E é isso, eu acho que o Vasco é muito isso, né Mario? Você é melhor pra falar sobre isso Mas é isso, é o presidente lá na janela Cantando, gritando, xingando A torcida junto do clube nos piores e nos melhores momentos E eu acho que essa contratação é gigante Acho que ela é gigante pro Vasco É um negócio bem, bem, bem grandioso Que o Coutinho vai dar certo E se a torcida abraçar, cara E já tá abraçado, obviamente Vai ser difícil parar o Vasco Que já tá melhorando também na tabela, né Mario? E deu sorte, né? Que o Vasco começou muito mal o campeonato Chegou a ficar uma rodada na zona de rebaixamento Mas sempre beirando Agora deu uma distanciada Tá em 11º lugar Venceu um adversário direto Corinthians, né? E são três vitórias consecutivas Uma delas contra o Internacional fora de casa No Beira Rio, na volta do estádio Depois de todo aquele drama No Rio Grande do Sul Então, assim, tem momentos emblemáticos também Nessa campanha Com um técnico interino Que tá achado assim Mas ainda a torcida já abraçando Que é o Paiva Que era do Sub-20 Dando oportunidade A garotos da base Assim como o Coutinho Anos atrás Que pouco eram aproveitados Pelo Ramon Dias Técnico argentino Experiente Que tá chegando agora no Corinthians Fez um trabalho brilhante Salvou o Vasco no passado Mas com jogadores mais cascudos Experientes Como o Verrete A mescla sempre Que é mais importante, né? Você ter um equilíbrio E isso não tinha Tanto é que o Vasco foi eliminado No Campeonato Carioca Pro Nova Iguaçu Fez campanhas muito ruins Passou aos trancos e barrancos Na Copa do Brasil Mas tá lá Com o Paiva Que conhece um pouco o Vasco E você falou sobre Essa área social do Vasco O Vasco em frente ao estádio Tem um colégio Então os jogadores da base Eles estudam Num colégio do Vasco da Gama Tem alojamentos por lá Claro que tem que melhorar Tem A piscina é aberta Semana passada Eu tava lá Que minha filha é atleta Do Fluminense Tava nadando O Campeonato Estadual Na piscina de São Januário Já deu uma melhorada O muro do lado de fora Tá sendo pintado Estruturas estão sendo feitas Porque eu tinha O Pedrinho Era taxado como presidente Da piscina Porque o Vasco Foi vendido a uma SAF Ele entrou na justiça Por uma liminar A 777 Uma empresa americana Que quebrou Todos os clubes No exterior Ele conseguiu uma liminar Pra poder gerir Agora essa empresa Vai vender a parcela dela Que corresponde a 70% Enquanto isso O Pedrinho Que é o sócio minoritário Hoje O associativo do clube Tá gerindo Mas a gente não sabe Qual vai ser o futuro Do Vasco da Gama Quem é que vai chegar Então essa sequência Esse momento positivo Também é bom Pro Vasco No mercado Não desvalorizar É isso aí Só fazer uma correção Aqui João Pedro Nosso ouvinte Que é o Sim DDD21 Tá com a camisa do Vasco Com o gorro do Vasco O José Ricardo Ele falou assim Não O Vasco é gigante Em todos os aspectos Sim O Vasco é gigante Em todos os aspectos Quando eu falei Em certos aspectos É porque eu queria Só exaltar alguns aqui Mas só me pronunciei mal O Vasco é gigante E ponto final Então Pra gente encerrar A participação do Mário Que o Coutinho Voltou Querendo Demais Anotar mais Três pontinhos Na conta Do A barreira Vai virar baile Já virou Mário Dias Um abraço Um abraço Valeu Saudação Vasco ainda Que o meu Coutinho Voltou Querendo Demais Anotar mais Três pontinhos Na conta Do Pai A barreira Vai virar baile A barreira Vai virar baile Mais Três pontinhos Na conta Do Pai É Da Lander Qual A S B Beach Nogê Na Pó Isto Tch 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 Obrigado.